Boa noite, doutora Débora. Boa noite, Vai, tudo bem? Tudo bem. Tá me ouvindo bem? Tô te ouvindo bem, tudo jóia. Então, vamos lá. Obrigado por ter aceito mais um convite, participar da nossa live no Chico. Muita gratidão. Pessoal, hoje o nosso bate-papo é com a doutora Débora, Marcel Cavalcante Rosa. Ela é diretora executiva do Hospital Estadual, médica, pneumologista, palestrante da nossa Casa Espírita e uma amiga querida de todos lá, nossa. Nós vamos aproveitar um pouco dela para a gente poder aprender um pouquinho o nosso tema hoje é conhecimento. E eu quero te agradecer, tá Débora? Obrigado por ter participado, por ter aceito o nosso convite. Oi, Vai. Boa noite a todos que estão assistindo. Para mim é sempre um prazer estar aqui. E hoje eu fiz questão de colocar meu uniforme do Chico Xavier, porque eu estou com saudade de lá. Muita saudade de todo mundo de estar lá mesmo, né? Mas a gente tem que ter paciência, né? É o momento que a gente está passando e ainda bem que tem a tecnologia para a gente participar de outra forma, né? Mas para mim é um prazer estar aqui. É o que nós que agradecemos. Doutor, a gente sempre começa o nosso... Bom, a intenção da nossa live, né, do Chico, é divulgar a nossa doutrina, nossa doutrina espírita, né? E a gente sempre pergunta como que o nosso convidado conheceu a doutrina, como ele chegou para a nossa doutrina, se é de família espírita, se não, se ele conheceu no decorrer aí da vida. Como é que você chegou para a nossa alegria, na nossa doutrina espírita? Então vamos lá. Eu acho que esse tema da live calhou muito com a minha história, né? Então eu acho que eu queria compartilhar primeiro com vocês que assim, eu sou de uma família católica, assim como meu marido também, né? Então desde pequena sempre frequentei a igreja católica, fiz primeira eucaristia, grupo de jovens, participava muito, né, da igreja católica. Só que chegou na época da adolescência, eu era muito questionadora, acho que era não, ainda sua, né? Eu sou uma pessoa extremamente crítica, por alguns até dizem que é cético, não acho que é cético, mas eu acho que a gente sempre está buscando conhecimento, né? Então eu comecei a ter vários questionamentos de coisas que eu não entendia bem, né? Que falava no evangelho, a gente conversava sobre isso e eu comecei a incomodar porque eu perguntava muitas coisas e eram difíceis as respostas e tudo bem, eu acho que muita coisa mudou na igreja católica desde que eu era adolescente pra cá, mas eu não tinha as respostas que eu queria. E eu acho que foi marcante pra mim, foi numa das vezes que eu estava questionando e a resposta que foi dada pra mim é, por que é assim? Isso me incomodou profundamente, né? Eu falei, por que que é assim? Então me dá uma explicação melhor, né? E com isso, eu comecei a buscar assim, na verdade conhecer outras religiões porque eu queria entender o que os outros pensavam também e ter as críticas então eu frequentei vários tipos de religião então você pode falar foi na Assembleia de Deus foi na Maranata foi na Batista Presbiteriana então vários tipos de religião em si E eu procurava sempre Isso, eu procurava me encontrar né? Eu acho que essa é a verdade porque assim e hoje né? Eu digo que quando me perguntam assim qual que é a sua religião? Eu sempre respondi eu sou crente em Deus porque eu respeito cada uma das formas de que cada religião vê, enxerga e lê e interpreta aquilo que lê, né? Mas né? Ao longo dos anos eu tive vários vamos dizer assim recados eu brinco que Deus passa uns fax pra gente e a gente às vezes lê, às vezes não, né? Então eu recebi vários recados durante essa caminhada de pessoas de diferentes religiões e sempre falando pra mim que eu deveria buscar mais deveria desenvolver a minha espiritualidade mas eu tinha muita dificuldade de entender o que que tava sendo dito eu falei gente, não pode ter escrito fala pra mim o que que é pra eu fazer né? E numa dessas né? Desses recados vamos dizer me falaram por aí no Centro Espírita e pra mim foi muito difícil porque assim durante a minha criação em si dos meus pais a gente tinha muito preconceito do Espiritismo então eu também queria trazer isso aqui porque pra mim o Espiritismo era algo ruim porque falava assim tava sempre atrelado com coisas ruins tipo fazer rezas macumba era sempre alguma coisa que era pra fazer mal ao outro não era nada de benefício então o que eu tinha eu tinha medo quando eu passava na frente do Centro Espírito eu atravessava a calçada eu tinha medo então eu acho que isso é interessante né? que muita gente tem esse medo e eu tô trazendo aqui de coração porque era realmente o que eu sentia né? até que chegou o momento acho que tem mais ou menos uns três anos que eu decidi ir pra uma palestra uma amiga chegou pra mim falando assim você devia mais um recado desenvolver sua espiritualidade uma colega do trabalho aí ela falou você tem que ir numa palestra do doutor William né? e eu falei nossa que legal quem é o doutor William ah o doutor William deu galo eu falei ó eu conheço ele trabalha né? a gente faz os mutirões outubro rosa conheço ele da parte médica né? da medicina em si e fui e me encantei essa é a verdade acabou que o Eric veio junto ele tinha essa visão também muito parecida com a minha né? desse preconceito essa dificuldade de entendimento da doutrina hoje o Eric é passista né? eu também trabalho na casa na parte de palestrante em si mas assim eu acho que o que foi muito legal pra mim é que realmente eu comecei a ter respostas ah então foi o espiritismo que deu a resposta pra você você vai lá ele te dá uma resposta de jeito nenhum a gente busca né? então isso é que é legal que te dá a diretriz né? então eu acho que a tríade né? pra mim faz muito sentido da doutrina quando fala que não é só a religião você tem a ciência e a filosofia então pra mim isso foi muito legal sabe véi porque você começa a estudar você não pode largar pra trás a parte filosófica e científica a gente evolui enquanto ser humano nessas partes também isso tem que estar linkado com a religião então pra mim nesse momento fez sentido e a cada palestra que eu faço eu acho que assim perdão a cada palestra que eu faço eu sou obrigada a estudar mais e buscar mais né? então isso é que vem realmente embasando assim conhecimento sabe? me deixando mais feliz me conhecendo melhor e eu acho que assim agora eu despertei pra um caminhar e é muito legal né Débora? porque assim geralmente é o que acontece né? as pessoas chegam ou na dor e quando chegam com aquele preconceito terrível da doutrina e gente como transforma a gente né? quando a gente conhece e aí um dia eu conversando com você a gente falou ah a gente tá fazendo uma live né doutora? porque a gente fez aquela sobre a covid que infelizmente ainda vem assolando o país o mundo na verdade mas a gente precisa falar sobre a doutrina também né? aí vamos falar então sobre o autoconhecimento sobre a busca do conhecimento falei ah genial falei fechou né? é que eu sei que você tá sempre né? na ocupada ainda mais agora nessa felizmente nesse tempo agora né? dessa pandemia mas ainda bem que sobrou esse tempinho aí pra gente bater esse papo eu vou ler um texto que eu busquei e tal depois solto pra você pôr a gente aí a par da busca do conhecimento tá bom? vamos lá vamos lá vamos lá é bom para o dicionário Aurélio conhecimento ato ou efeito de conhecer ideia noção informação notícia ciência prática da vida experiência discernimento critério apreciação consciência de si mesmo conceito de conhecimento é o ato do pensamento que penetra e define o objeto do conhecimento para Sócrates conhecer é passar da aparência a essência da opinião ao conceito do ponto de vista individual a ideia universal e a busca da verdade a base para todos os conhecimentos era o autoconhecimento propunha que o homem antes de querer persuadir os outros deveria primeiro e antes de tudo conhecer a si mesmo para se obter a verdade precisamos afastar as ilusões dos sentidos e as ilusões das palavras ou opiniões alcançamos o conhecimento verdadeiro através da evidência ou seja através da visão intelectual da essência de um ser o conhecimento fomenta o progresso intelectual e moral do homem desenvolvimento das artes e das ciências proporciona uma melhor qualidade de vida para a sociedade liberta o homem da ignorância e das superstições desenvolve o senso crítico e o raciocínio evita a dominação a manipulação e confere autonomia ao ser para Sócrates o conhecimento leva o homem à vivência de valores como a justiça a coragem a amizade a piedade o amor a beleza a temperança a prudência e etc que constitui os ideais do sábio e do verdadeiro cristão para ele o ideal de busca do homem deveria ser o bem e via na ética e na moral as bases para alcançar esses ideais mas o conhecimento real não é construção de alguns dias é obra do tempo Sócrates é o cara tantas coisas que ele fala que são tão atuais mas eu acho assim o que eu queria chamar a atenção do texto por exemplo quando ele fala que a gente passa de aparência para essência opinião para conceito então eu ia dizer um pouquinho do que eu falei por exemplo do pré-conceito por que a gente tem o pré-conceito? Porque a gente não tem conhecimento ou se você não tem conhecimento você simplesmente tem uma opinião que é o nosso pré-conceito é antes de você ter conceito de alguma coisa então você fica com as aparências você fica com que alguém te disse algo você não construiu aquilo para você então acho que isso é uma base fundamental de dizer por que buscar o conhecimento então pensando na parte de religião de fé a gente aqui na doutrina espírita a gente defende muito a fé raciocinada então o que é a fé raciocinada? você vai em busca do conhecimento para que? para você sair da ignorância sair de superstições para realmente você desenvolver um senso crítico para você desenvolver seu raciocínio e daí você tem a fé raciocinada e você passa a acreditar em algo não porque alguém te disse porque é assim mas porque você buscou a informação e aquilo te serviu e te convenceu então isso acho que é um dos recados legais aqui da gente passar é assim a gente não pode ficar só aceitando o que o outro disse sem buscar você mesmo aquela informação por isso que é tão importante a gente fazer leitura a gente ver palestra a gente ir atrás de informação para formar então esse conhecimento próprio e não ficar só com o que é do outro só com a aparência em si tá é a doutrina é nesse caso que nós estamos falando na religião sofre muito esse preconceito né doutor infelizmente infelizmente e eu acho que o que é legal também do Sócrates que ele fala que conhecimento é a busca da verdade então bora fazer um link aqui com a religião quem é a verdade quem anunciou eu sou a verdade né então olha então Sócrates já disse pra você busca o conhecimento pra quê você busca Jesus ele é o nosso guia então é legal aqui também da gente falar porque muitas pessoas se confundem né o espiritismo mas somos cristãos Jesus é o nosso guia o nosso mestre e a gente trata carinhosamente sempre trata ele como mestre e assim eu acho que mais do que só com palavras escritas no evangelho mas Jesus foi nosso guia pra dizer assim é o nosso exemplo de como a gente deve ser de como a gente deve se comportar né então acho que essa busca de Jesus em si com os ensinamentos dele não só escritos mas pelas atitudes dele é realmente assim o evangelho é um poteiro certo tá ali te falando como que você tem que fazer mas efetivamente na sua vida você tem que replicar as atitudes que ele te ensinou né então eu acho que esse é um grande assim a razão da busca do conhecimento realmente é a busca da verdade é é que Jesus Jesus é o nosso mestre né o nosso o nosso modelo o nosso guia né e as pessoas sem conhecer né porque foram assim inclusive eu tô estudando isso na Gênesis nós estamos estudando o nosso grupo de estudo hoje na verdade eu ouvi um texto na 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 FEB que nós espíritas já não consideramos mais a Bíblia assim é só pra estudo mesmo pra questão de assim de 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 que ela foi importante teve sua importância né teve a divulgação teve a sua mas que já 90% por exemplo do Velho Testamento a gente já não usa não tem né não faz muito sentido as coisas começaram a o Espiritismo começou a desvendar o Espiritismo na verdade é uma revelação né e sendo uma revelação ele vem trazer a verdade ele vem trazer o conhecimento né só que aqui nem a gente tá falando né doutora você falou o conhecimento ele 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 só vem através da pessoa buscar não é isso exatamente ir atrás exatamente e assim vai a ideia que eu tenho assim até é da Bíblia porque eu ficava muito incomodada né porque a gente usa o Evangelho mas cadê a Bíblia nisso né então eu acho que isso é outra coisa legal o Espiritismo ele não desdiz o que foi dito na Bíblia muito pelo contrário aquilo é a base mas o Evangelho segundo o Espiritismo ele veio pra explicar melhor o que tá às vezes é difícil de entender porque foi escrito numa época que tinha palavras diferentes formas de explicar diferentes exemplos daquela época hoje em dia são difíceis da gente fazer esse paralelo né mesmo das parábolas pra gente interpretar o que Jesus tava dizendo né então eu acho que assim vem como uma uma forma um pouco mais fácil de entendimento pra nós acho que por isso que é a revelação né que realmente da gente conseguir enxergar melhor entender melhor o que tá escrito lá mas a Bíblia tá ali gente é lógico né a gente não vai né mas é isso exatamente nós espíritas a gente não tem como princípio também a gente não fala de religião né a gente segue o nosso caminho a nossa doutrina né mas a gente sabe que pelo estudo pelo tudo que a gente já recebeu da espiritualidade do espírito de verdade da codificação de Kardec da questão dos exilados de capela né e tal e tal que Adão e Eva foi sentido figurado então não é que a Bíblia não seja lógico um livro mas muita coisa ali que nem se falou outra época foi ensinada de maneira diferente do que a gente aprendeu e do que a gente acredita né é isso acho é e é muito legal assim do que você falou que no espiritismo que eu nunca vi lá dentro desde quando eu comecei a frequentar é que de forma alguma a gente faz críticas a outras religiões né a gente não fica assim ah é aquela lá não presta e vem pra cá nada a ver né tipo assim a gente tem realmente o que a gente acredita e a gente fala assim a gente tá aqui pra receber se você quiser ver da mesma forma que a gente enxerga né de buscar o conhecimento da mesma forma que a gente busca né então acho que isso é muito legal e você vai eu acho que é onde você se sente bem né é que nem você falou mesmo no começo nós somos cristãos gente nós acreditamos no Deus no único Deus que é o Criador né e o Supremo e que Jesus é o nosso guia é o nosso né o ideal ali de ser uma pessoa que a gente busca evoluir nessa condição né como Cristo fala vocês podem ser como eu sou né então eu acho que é isso pessoas não conhecem o espiritismo e por isso causa todo esse esse pré-conceito né essa coisa do acho que eu comentei com você que eu tava eu tô lendo um livro e tal e eu tava as cartas de Paulo é muito grosso desse tamanho 800 e um amigo e eu tava comentando de Paulo mas você só fala você é espírita e só fala de Jesus é não então as pessoas não entendem né Ivaí e eu falo assim eu tive muita sorte né porque sorte ou não ou providência né que quando eu fui no centro espírita primeiro contato que eu tive foi com o senhor João Previdelo tem que falar dele não adianta eu tenho que falar dele porque nesse dia é que quando eu tava lá ele falou pra mim depois de tudo que a gente conversou ele falou assim olha fica a vontade pra você ir mas busca o conhecimento busca desenvolver sua espiritualidade aonde você se sentir bem mas ele falou mas eu vou ficar muito feliz se você voltar então foi interessante porque assim eu acho que tem essa liberdade essa autonomia né a gente não fica fazendo ai não eu tenho que converter você não de forma nenhuma a gente tá aqui um grupo que tá tentando evoluir e enxerga isso como evolução constante né então aí vem a outra parte que a gente tava falando do conhecimento que é o autoconhecimento eu acho que o que faz uma grande diferença pra mim é que eu comecei realmente a desenvolver o autoconhecimento e eu vejo que também é um excelente caminho porque uma coisa que me incomoda muito de nós né eu tô falando de mim mesmo tá é que a gente julga muito rápido as pessoas a gente tem essa mania de julgar né então assim por que a gente faz isso geralmente porque a gente não busca se conhecer primeiro porque aí a gente tá sempre apontando o dedo pro outro julgando o outro pra alguma coisa que ele tá fazendo mas em que momento você parou pra pensar como você é o que você tem que desenvolver as coisas que você precisa fazer pra evoluir também talvez se a gente olhasse um pouquinho mais pra dentro da gente a gente teria assunto pra nós mesmos sem ficar falando dos outros por muitos anos né então acho que isso é é muito legal sabe e às vezes e eu acho que isso faz um alerta também porque eu já conheci pessoas que falaram pra mim assim não eu já eu já sei tudo eu já me conheço o suficiente eu me conheço totalmente não mas e faz eu acho que as pessoas às vezes podem ter eu acho que essa falsa impressão por que que eu digo que é uma falsa impressão porque assim se você se conhece tão bem então você não deveria errar mais porque se você buscou a verdade Jesus é a verdade e o caminho e você diz que se conhece tão bem então você não tá errando então você tá fazendo suas atitudes são iguais de Jesus que pra mim é exemplo é um espírito crítico exatamente eu acho que assim se eu cheguei num ponto que eu digo que eu não tenho mais o que aprender então eu realmente eu tenho que tá me comparando com aquele que é um exemplo pra mim que é Jesus entendeu então eu tenho que tá no mesmo patamar que ele só que a partir do momento que eu me comparo com ele e falo meu Deus eu tenho muito o que aprender então para volta pra dentro de você mesmo se conheça melhor e desenvolva o que você tem que desenvolver porque nós somos seres em evolução a gente não pode esquecer disso nunca então essa busca do conhecimento vai nos proporcionar o que? Evolução ô Débora você sabe o que me atraiu muito no espiritismo minha família minha mãe era evangélica minhas irmãs quando eu cheguei a gente como você falou o autoconhecimento é você saber suas qualidades mas principalmente seus defeitos acima de tudo seus defeitos e você ia num lugar se você fumar você vai pro inferno você não tem salvação não você vai queimá-la no fogo do inferno no mármore do inferno eu fumava eu falava pô é duro como eu vou pro inferno eu fumava quando eu cheguei no espiritismo definitivamente que eu decidi agora minhas irmãs já eram eu protelei muito pra chegar cheguei agora eu vou eu já sabia desse meu defeito mas o espiritismo nunca falou pra mim que eu ia pro inferno se eu deixasse de fumar ele me fez eu passar por um processo de reforma íntima entender que aquilo pra mim era uma situação não era legal mas eu não deixava de ser uma pessoa boa por isso jamais é que isso poderia atrapalhar a minha evolução porque o vício né na verdade ele é um dos motivos que atrapalham a evolução da gente isso me fez então falar pô eu preciso então me deu a autonomia Deus me deu decidir falar pô legal eu sei que isso tá me fazendo mal vai me fazer mal eu quero evoluir eu quero me dedicar ao espiritismo então eu vou me dedicar e eu parei então ninguém me ameaçou você vai pro inferno você vai virar entendeu e essas coisas que o espiritismo fascina a gente porque ele te dá acho que sim a faca e o queijo você só precisa cortar e né mais ou menos é isso que eu acho e eu acho que assim se a gente pensar no conhecimento de forma geral a gente pensa assim muito no conhecimento técnico eu vejo muitas pessoas baseadas assim ai eu tenho que aprender a minha profissão eu vou estudar 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 mas quanto tempo você se dedica realmente pra fazer o estudo na parte sua espiritual quanto tempo você dedica pra isso sabe eu acho que é uma questão que pra mim é super importante eu tô o tempo inteiro agora mesmo com a pandemia como você falou tem muito trabalho tem tô trabalhando pra caramba não só eu como todo mundo né e eu digo assim não é só não é só área da saúde eu acho que assim esse período que a gente tá passando dessa transformação tá exigindo de nós dar um pouco mais em todas as esferas da nossa vida então realmente a gente tá tendo que se esforçar assim ah você já fazia muito você vai ter que fazer um pouco mais né você consegue né então eu acho que na área espiritual a gente não pode esquecer disso a gente precisa fazer um pouco mais nessa hora a gente tá vendo tanto sofrimento tanta coisa que tá passando mas quanto de tempo você tá se dedicando realmente pra buscar esse conhecimento espiritual né então você tem que achar o seu caminho você fala ai alguém me faz um guia não tem né é o guia é realmente o que você sente no seu coração acho que o conhecimento que você vai buscar é aquele que tá de algum assunto que mais te incomoda e normalmente eu prefiro começar por mim né então eu sei que o meu defeito é esse então tá eu preciso melhorar deixa eu buscar conhecer sobre isso o que eu preciso evoluir vamos buscar exemplos de outras pessoas que já passaram por isso e já são melhores do que eu acho que sempre a gente busca exemplos né então você vê pessoas que falam poxa se ele conseguiu ele era um ser humano como eu conseguiu chegar nesse patamar por que não eu porque Deus falou pra nós né que nos fez imagem e semelhança então eu sou capaz se uma pessoa um ser humano é capaz eu também sou qual que é a diferença dedicação suor porque ele conseguiu não foi ah nossa Deus deu um dom pra ele ele sabe tudo e acabou pra mim isso é muito injusto então a teoria da evolução em si eu acho muito legal porque ele te mostra isso que é mérito é mérito por que? porque você já evoluiu você já veio aqui uma vez você já aprendeu isso você traz outra vida pra cá e vai crescendo então todos nós somos capazes de evoluir e em cada encarnação que a gente tem a gente define algumas linhas pra gente evoluir a gente combinou mas esquece né o que é desfazer então a gente chega aqui a gente tem que fazer sempre o melhor né então eu acho que isso é bem legal por isso que essa busca do conhecimento é se você esqueceu o que você prometeu tenta buscar algo que você já viu que não tá legal pra você pra tentar evoluir então né se conhecer melhor e desenvolver acho que isso é muito legal assim e mostra o quanto nós somos seres interligados né porque não adianta você achar que sozinho você busca o conhecimento mas e a prática? a prática é você através de você colocar aquele conhecimento pra rodar então não adianta eu vejo pessoas que leem leem muito mas na hora de praticar cadê? então não adianta a gente ter esse é um abismo né como diria o meu sogro entre a parte técnica e prática é um abismo e realmente é tanto pra um quanto pra outra não adianta você só ter a prática e nem só a teoria então você precisa interligar as duas coisas né então você tenha muita teoria coloque em prática porque senão fica muito bonito são aquelas pessoas que você vê falam bonito né falam um monte de coisa legal mas é uma pessoa que quando você vê a atitude dela você acaba desacreditando no que ela fala porque a palavra dela é porque ela diz uma coisa e faz outra então isso eu acho que é um compromisso que a gente tem que ter aprendemos vamos praticar vamos fazer as nossas atitudes dessa forma pra poder ensinar os outros né e realmente aqui a até colocar aqui no site equilíbrio o Anamás colocou equilíbrio exatamente a gente tem que ter o equilíbrio entre a teoria e a prática né eu acho que até assim não só um equilíbrio mas um alinhamento eles tem que você aprende um aprende o outro e tenta colocar os dois pra caminhar junto é isso aí é eu acho que o ciclo né a gente que nem eu sempre falo o mestre né ele se você for considerar a idade de Jesus nós somos bebezinhos ainda né Jesus se o planeta tem quatro bilhões e meio de anos Jesus é mais já era governador a gente foi criado bem depois gente a gente não pode ter pretensão de evoluir numa reencarnação só você falou a gente vai voltar vai aprender mas que legal quando a gente consegue vencer aquelas coisas que nos incomodava que a gente sabe mesmo que a gente não demonstre mas cada um sabe aonde cala perto ali onde você precisa melhorar onde você não difícil você falar pra pessoa é mas você você não sabe que você é assim eu acho que sabe né mas não tem o conhecimento talvez aí chegou né a gente é e precisa ter né assim eu acho assim vai tem pessoas que eu acho que realmente eles entendem aonde precisa evoluir outros eu acho que ainda não e eu digo que na medicina eu faço um paralelo com o paciente né que quando ele entende que tá doente e ele já fala vou melhorar porque eu já vi aonde eu preciso melhorar metade do tratamento já tá feito é meio caminho andado e eu acho que dá a mesma coisa quando a gente enxerga os nossos defeitos a partir do momento que a gente enxerga a gente enxerga e fala assim isso é uma coisa que eu preciso melhorar meio caminho andado porque pelo menos você já admitiu o que você precisa daí é o seu esforço pra buscar aquele conhecimento de melhorar entendeu é o que eu comento muito com a Cris aqui doutora assim um exemplo né meio por exemplo a pessoa ela tá chateada ela tem fim fazendo coisas erradas aí ela agora eu vou mudar minha vida eu vou me dedicar a espiritualidade então só aquele o ato dela querer ser melhorar a espiritualidade já vem dá aquela limpada na pessoa eu falo agora é com você né e aí ela vai assim de repente ela cai não conseguiu não que a espiritualidade vá brigar com ela vai ficar chato porque ela assim perdeu mais uma oportunidade né sim mas eles vão de novo se você precisar eles vão te orientar de novo porque o papel deles é que você falou um dia hoje a gente tá aprendendo amanhã a gente vai estar ensinando hoje eles estão nos né como ser como a ser daqui a um tempo então essa troca é legal né a gente saber que a gente não tá sozinho a gente já buscou esse conhecimento não estamos sozinhos né não perdemos ninguém a gente não perde ninguém né eu pensava imaginava gente como é que vai ser quando minha mãe morrer eu acho que eu vou morrer depois no outro dia eu vou ela morre num dia no outro dia eu vou morrer e o espiritismo me deu essa base que eu precisava falou não você não perdeu a sua mãe a sua mãe ela né cumpriu a parte dela tá no plano tá no plano né aprendendo também porque vai continuar aprendendo mas isso te dá um alívio porque você fala pô eu vou reencontrar a gente vai se rever né quer coisa melhor que isso mais maravilhoso que isso né e você falou um negócio legal que ah porque ninguém vai te puxar a orelha não vai mas quando você percebe que você vai perdendo o seu bem mais precioso que é o tempo hoje a gente tem consciência que o bem mais precioso que a gente tem é o tempo tá contando né então se você perde uma oportunidade ou não se esforça pra agarrar aquela pra aprender algo você tá perdendo o tempo que é o que você tem de mais precioso na sua vida né e eu achei legal de você falar uma coisa de que não estamos sós nessa semana eu recebi alguns fax alguns recados né porque eu tava assim muito desanimada na semana passada eu tava muito desanimada com tudo isso eu falei gente não é possível que vai voltar essa parte de pandemia tudo de novo pior do que tava antes muitos casos e sabe a gente desanima sabe vai eu como qualquer outro acho que a gente tem os nossos altos e baixos né e essa semana os recados que eu recebi foi exatamente esses que eu falei assim eu tenho que falar isso hoje e você disse e é perfeito pra gente não esquecer que a gente não está sozinho em hora nenhuma porque tem hora que a gente desespera que a gente vê tudo em volta eu falava assim a minha sensação é que pra todos vamos dizer as janelas que eu olhasse da minha vida tava difícil sabe as coisas não estavam indo e aquilo vai te dando uma angústia uma ansiedade e você começa a adoecer né por quê? porque eu tava me sentindo sozinha numa batalha tão grande e eu sozinha até que eu recebi vários recados falando não é assim tá tendo uma batalha grande aqui né tem muitos espíritos do lado da gente a gente escolheu estar aqui nesse momento somos realmente muito corajosos de estar aqui nessa época de tantas mudanças a gente realmente teve que se propor a vir nessa transição não fácil né mas a gente não pode esquecer que não tá sozinho tudo que a gente faz tem um propósito por mais que você ache que é tão pequeno que você faz mas é muito importante no conjunto né então isso também é legal eu acho que isso faz parte da minha busca do conhecimento também entender esse cenário né que isso o espiritismo trouxe pra mim esse cenário aqui que tá no no plano de fundo né sobre os espíritos o plano dos espíritos como funciona pra mim assim é muito lógico faz sentido pra mim o que é dito né então pra mim faz sentido também que esteja acontecendo tudo aqui ao redor a gente não consegue ver mas a gente sente o fato é que a gente sente a gente sente todas as mudanças que estão tendo né então eu acho que deixa a gente muito mais tranquilo saber que tem uma nossa uma quantidade de gente aqui não só os encarnados mas os desencarnados te ajudando né que eles te dão essa né eu penso assim hoje tão importante né a gente fala que saudade que a gente tá no centro eu graças a Deus tenho ido lá fazer as transmissões mas gente leva pra casa né é o momento agora de levar então pra casa né como é bom agora você reunir a família fazer o evangelho no lar né trazer Jesus pra dentro de casa trazer essa luz então é que todo mundo tá precisando pra dentro de casa né isso é conhecimento isso é coisa que a gente tem que né buscar porque é é que nem você falou o momento complicado que a gente escolheu pra vir mas tem um motivo tem uma razão né não é nada é em vão né então eu acho que também essa esse foco da família vai é muito legal né que isso é uma das coisas que eu buscando né informações em si eu vi uma explicação falando que realmente era pra gente tá mais próximo da família né pra pra gente dar mais valor a família que tá ali do nosso lado que a gente escolheu e que a gente tava muito né não tava muito junto não tava muito conectado então a gente tá sendo obrigado a né então tem muita gente que fala ai não aguento mais ficar em casa não espera aí por que você não aguenta ficar em casa né é porque você quer sair passear algo e você tem umas divergências internas ali da família que você precisa resolver e que você tava querendo não ver né então propício exatamente tá na hora de você começar a pensar assim também tem coisas em casa pra você fazer né apesar de todas as dificuldades em si a gente não pode tem uma palavra que é esquisita que chama procrastinar que é não querer fazer aquilo que você acha que não é prazeroso né não é que te causa sofrimento mas não te dá prazer então você fica deixando pra depois e a gente vai deixar pra depois até quando né acho que tem que começar por você né Débora pela gente não adianta você tratar bem as pessoas de fora claro tem que tratar todo mundo mas e a sua família então você tem que começar no núcleo seu primeiro você sua família e isso vai né e assim uma das coisas que a gente vê uma das coisas que a gente vê não sei se você também percebe é que o nosso comportamento muda quando a gente tá em casa ou quando a gente tá no trabalho normalmente quando a gente tá fora de casa a gente se policia mais das atitudes comportamento não tô dizendo que você mente quem você é mas você modifica o seu comportamento agora em casa não em casa você é quem você é mesmo então ali você pode ver melhor o que você precisa melhorar né que a gente tem mania de sempre apontar o outro não é aquela história do julgamento ai olha o meu marido nossa ele só me irrita peraí ele te irrita ou você se irrita com ele né passa a ser protagonista você tá se irritando né então tome você alguma atitude em relação a isso e se não você fica sempre colocando pro outro ah ele precisa melhorar você tem governabilidade em cima do outro não tem então o que você pode fazer mudar você você tem que tomar atitude né então acho que isso incomodou muita gente também né de estar perto de situações em casa em que você vê que precisa modificar e você vai se irritando mas é porque tem que forçar você a buscar esse conhecimento e mudar a atitude realmente né é que muita gente na verdade não tinha o hábito de ficar em casa é uma coisa meio né sei lá e agora é obrigado você falou agora a gente tá tendo que ficar e agora pior ainda porque nós estamos em lockdown né aí agora a coisa vai ficar pior aí quer dizer mas aumentou os divórcios aumentou a questão da 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 lei Maria da Pen eu acho que sei lá se aumentou você sempre existiu e né é só assim as pessoas precisam buscar Deus você buscar Jesus né aonde que tá a resposta tá aí o espiritismo é uma ferramenta tão uma doutrina tão né maravilhosa e que as pessoas precisam realmente conhecer o espiritismo hoje eu já falo muito nas lives que a gente faz nas palestras tudo né de que hoje quando a gente chegou mais um pouco mais velho assim né as pessoas mais antigas se chegava muito pela dor né o seu João mesmo fala que que na guerra se chegava muito ao espiritismo porque perdiam-se muitos filhos na guerra e as mães queriam saber porque o espiritismo através do espiritismo a gente consegue falar com os mortos né mas não é assim o telefone toca de lá pra cá as pessoas não entendem é aquela coisa o telefone sem fio né não vai falar fala com os mortos aí né então hoje eu percebo que tem chegado tantas pessoas assim por amor por consciência legal pela busca do conhecimento aí eu vou conhecer a doutrina espírita e chega ali fala gente não era é tão maravilhoso isso aqui e acaba né e isso que você falou me fez lembrar de outra coisa que eu vejo várias pessoas às vezes falando assim nossa o mundo tá perdido cada vez pra pilar e a gente tá caminhando pra pior a gente tá evoluindo bom aí eu de verdade eu começo a fazer minha reflexão né que eu falei isso é contra tudo que a gente aprende aqui na da doutrina espírita né que a gente tá evoluindo e a gente não volta pra trás a gente vai dali pra frente a gente pode estagnar então eu começo a pensar assim e fazer um exercício né eu falo então tá do que você diz ah em relação a violência eu falei a violência tá muito pior eu falei ok como que era lá na idade média lá era tudo lindo campos de flores ninguém tinha nada de violência não peraí gente né então tinha e tinha muita né a gente não conseguia a gente não dava valor e a gente não considerava pessoas por conta de cor ou de sexo eram mercadorias olha o quanto a gente evoluiu então eu sempre fico aqui no meu otimismo né vendo o o copo que tá meio cheio não meio vazio né então a gente já passou pra frente qual que é a diferença é que hoje a gente tem informação em tempo real tá tudo globalizado a gente tem internet então infelizmente tem as pessoas que colocam as informações pra você e as informações ruins são as que dão mais ibope então todo mundo fica vendo tanto ruim que eu falo que se envenena eu falei para de se envenenar veja as coisas boas que estão acontecendo né e outro recado que eu recebi essa semana é que é pra parar da gente perguntar por quê por que aconteceu por que tudo ao mesmo tempo começa a perguntar pra quê qual o propósito daquilo ter aparecido na sua vida se apareceu alguma coisa difícil sabe que você vai ter que superar algo pense pra que que chegou na sua vida o que você tem que aprender com isso sempre vai ter algo bom né então uma das coisas que eu digo é assim se você tem uma dificuldade você passa por ela e depois quando você tá no futuro quantas vezes você já falou assim nossa ainda bem que naquele momento aquilo aconteceu porque eu mudei isso e isso então se você sabe que daqui a um tempo daqui a alguns anos eu não sei o tempo que você vai conseguir ter consciência disso você vai dizer que aquilo foi bom por que que você tá reclamando hoje do que aconteceu você vai achar bom então não sofra tanto entendeu vai no pra quê tenta entender é difícil dói é dói mas não esquece essa palavrinha sabe pra quê que eu tô passando por isso não só o porquê mas o pra quê você falou de tudo a gente tem que tirar uma lição né tudo tudo nada acontece por acaso né e como é aí depois você fala já aconteceu coisas na minha vida por exemplo eu achei que eu falei meu pai o que que é isso e foi maravilhoso depois o resultado daquilo foi assim o final foi foi esplendido se não tivesse acontecido né eu não por exemplo eu não estaria nessa casa em Bauru então você vê são coisas que a gente tem que é você falou pra quê né doutor a gente não pode só ficar sem martirizar e outra o espiritismo nos ensina uma coisa bem legal a gente tá aqui nesse momento colhendo o que a gente plantou né então você tá exatamente na família que você deveria nascer você tá num lugar certo no trabalho que você deveria estar né e você tá agora plantando o que você vai colher uma outra vida numa outra reencarnação né amanhã ou depois futuramente então a gente tem que se ter essa noção né gente nós somos responsáveis nós né decidimos o que queremos ser e o que vamos ser a gente tem esse poder na verdade porque Deus nos deu o livre-arbítrio e através dele a gente tem a gente tem o poder eu chamo o livre-arbítrio de super-poder esse super-poder não é então a gente tem que parar de reclamar né o doutor ele já tava falando comigo que você já vai lá em casa a gente parou de assistir jornal repórter é uma maneira de você se libertar disso dessas coisas tão ruim que tá entrando dentro da sua casa né doutor então assim eu como você eu já parei de assistir TV já tem tempo não tô dizendo que as pessoas tem que se alienar das informações tá não é isso mas só que eu acho que você tem que buscar informação de uma outra forma né se você sabe que sempre naquele veículo de informação você só vai ver coisa ruim desgraça sabe te deixar mal eu acho que se você tá vendo alguma coisa e você se sente mal não pode ser bom pra você de você continuar fazendo isso né então busque outra forma você quer saber o que tá acontecendo ok vai na internet procura alguns sites sabe tem coisas muito legais que acontecem também a gente tem que parar de ficar vendo só o lado negativo né e do livre-arbítrio até é algo que às vezes eu falo que a gente tá tão chateada né das coisas ruins que tão acontecendo que eu falo assim eu não sei pra que Deus inventou esse livre-arbítrio era mais fácil dele ter falado pra todo mundo assim ó isso que você vai fazer isso que você não vai fazer porque esse livre-arbítrio que dá tanta confusão mas tá certo ele tá dando oportunidade pra gente né de aprendizado né ele não tá colocando a gente num domínio né porque senão o que que ia adiantar a nossa existência se não for pra gente crescer aprender não ia ter motivo né se a gente já viesse pré-programado todo mundo igual o que que é certo é certo que é errado é errado pronto né mas a gente não ia ter essa oportunidade de crescimento né então eu acho que assim o livre-arbítrio realmente é um super poder que a gente tem que Deus deu pra nós assim você pode ter tudo na vida mas você escolhe você escolhe o que você planta certo você é o senhor do seu destino né não existe um destino programado você vai programar ele né através do seu livre-arbítrio você andou você sabe o que você tá fazendo de de bem né a gente não sabe o que a gente fez na outra vida né a gente sofre nessas vezes muitas coisas que a gente talvez é reflexo daquilo que a gente deixou né e fez lá agora você pode saber o que vai ser na outra sua vida já que a gente hoje tem tem esse conhecimento nós chegamos a doutrina espírita né tiramos o véu dos nossos nossos olhos temos tantas informações né hoje a espiritualidade traz tanta informação pra gente né de como agir de como ser então a gente pode mais ou menos saber como a gente vai voltar eu acredito sim né do que a gente fez como a gente vai voltar agora tudo isso é conhecimento né doutora é buscar é saber é procurar ouvir informações boas notícias boas né tudo isso e isso que você falou também Ivaíra assim quando você começa a pensar não o que será que eu fiz em outra vida né às vezes a gente entra em paranoia e fala o que que eu fiz joguei pedra na cruz a gente fica tão preocupado em saber o que que a gente fez antes que a gente não presta atenção no hoje né então a gente tá falando você tem o livre-arbítrio hoje para de ficar querendo entender o que aconteceu no passado você não vai lembrar tem gente que entra em paranoia pra buscar vai fazer regressão vai não sei o que porque eu quero saber o que que aconteceu para com isso né não adianta você ficar buscando o que aconteceu antes se você tá nessa existência aqui agora comece a prestar atenção no que você tá fazendo hoje então se você tem um livre-arbítrio se você tá vendo que alguma coisa na tua vida não tá dando certo tá errado 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 você tá plantando aquilo lembra que não é o outro que faz pra você você faz pra você mesmo você aceita a situação você não muda então tá beleza então se você quer plantar batata você colhe batata se você continuar fazendo a mesma coisa sempre você vai ter o mesmo resultado então a gente tem que parar e olhar assim se eu não quero mais isso pra minha vida eu não quero mais sofrer com isso o que que eu tenho que fazer mudar a gente tem que encontrar outro caminho se você quer colher banana você tem que plantar banana não batata entendeu então eu acho que é aí que a gente tem a nossa responsabilidade que muitas pessoas não entendem e acabam responsabilizando sempre o outro né e eu eu sempre puxo muito pra mim eu acho que assim a responsabilidade é minha eu tenho que ir atrás disso eu tenho que me esforçar né porque senão você passa a ser vítima de tudo e a gente vê muita gente vítima né que fala assim ah tudo acontece comigo né então eu acho assim nós estamos na nossa melhor encargação né talvez não na mais na boa mas eu digo assim na mais assim avançada porque ninguém Deus não vai criar o espírito seu e colocar você no mundo de prova e expiação ou no mundo de regeneração sem você passar por um mundo primitivo então nós já fomos primitivos né então se a gente já fomos primitivos nós passamos por tudo essa fase essa escada da evolução né que a gente foi subindo e hoje a gente está num prova e expiação então hoje a gente está na nossa melhor reencarnação não digo assim na parte de boa mas de evolução né sim daquela frase né hoje melhor do que ontem e pior do que amanhã pior do que amanhã agora a gente não pode achar que a gente é é é notar a gente quantas coisas que a gente fez e que graças a Deus a gente não lembra e que a gente está ainda nesse processo e é isso aí não adianta a gente criticar brigar xingar a gente tem que buscar compreender é compreender aprender porque está aí as respostas estão aí né doutora é e isso é nossa a gente não pode esquecer que a gente tem esse papel de evoluir né esse papel e aí que a gente estava falando de Jesus entra aqui a história então pra você saber se você já está no nota mil você tem que se comparar com ele certo ele é a verdade ele está ali como seu exemplo ele é seu mestre né então você precisa ter ele sempre como parâmetro de o que eu quero atingir né são as atitudes né então acho que tem a pergunta aqui né da Nesley se a mãe dela está bem certamente Nesley isso é o que eu creio tá então busque esse conhecimento também acho que isso é legal de você ver mas como o Ivaí estava falando né do plano espiritual se a gente começa a ler mais conhecer mais a gente tem muita literatura que mostra isso pra nós a gente entende o que está acontecendo e com isso a gente sofre menos né então a gente sabe muito bem que no plano espiritual é uma outra forma eles estão aqui junto com a gente de uma outra maneira né é que nem eu falei da minha mãe eu sou espírita você sabe eu tô sempre lá no centro tô né e minha mãe eu eu falo assim pô se você for pensar né minha mãe não se comunicou comigo eu tenho imagina a vontade que eu tenho a saudade mas a gente tem que entender que o telefone toca de lá pra cá ela tá bem né e ela tá também num processo de desenvolvimento de aprendizado e no momento certo vai acontecer a gente não pode atrapalhar também a evolução dela lá entrar em desespero né e ficar isso não vai levar nada isso atrapalha ela atrapalha a gente também né a gente tem que pensar na minha mãe todo dia a gente pensa não existe né doutora eu perdi a minha todo dia a gente pensa na mãe mas já de uma maneira né mas assim com a certeza do reencontro então e de uma próxima reencarnação então é é isso aí a gente tem que pensar nisso aí pensar em evoluir né você sabe que eu eu perdi um tio agora há poucos dias não tem nenhum mês com covid um tio muito querido e era uma pessoa de muita luz né e é triste é a gente tem saudade tem sempre né mas eu acho que pra gente honrar a existência dessa pessoa aqui a gente tem que lembrar de tudo que ela também nos ensinou tudo que ela fez aqui né então você tem que trazer todos os ensinamentos tudo que você trouxe da sua mãe tá presente em você então por mais que você não tenha uma comunicação com ela no seu coração você tem você tem essa convicção nós sabemos que desdobramento desdobramento a gente se encontra a gente quem se ama o amor é a base de tudo o amor é é Deus né na verdade né Jesus veio trazer o amor então a gente sabe que a gente se encontra a gente e isso que deixa a gente tranquilo fala pô né não entra no desespero e tal e a gente sabe que em desdobramento em sonho a gente se revê né isso é legal e as pessoas tem que compreender isso né chegou o tempo cumpriu a missão foi né mas não é que foi é que nem Chico fala né Chico que fala né que o André Luiz André Luiz o túmulo o túmulo aqui é o nascimento lá é o nenê lá você tá nascendo pra voltar a vida então é é eu acho que assim vai também não sei a minha mãe meu pai estão vivos né estão aqui junto comigo ainda nesse plano mas eu acho que assim a partir do momento também que a gente perde uma pessoa querida né eu fico sempre pensando assim como ela gostaria que eu me comportasse aqui certeza que ela ia querer que eu usasse o meu tempo da melhor maneira possível sabe então acho que isso é o amor eu não posso pegar e esquecer ficar só sofrendo é lógico que a gente sofre aí que eu falei tristeza a gente vai ter por conta da saudade isso é um sentimento nosso né mas a gente também precisa de continuar a gente precisa continuar evoluindo e precisa falar assim puxa vida eu acho que ela teria muito orgulho se eu continuasse aqui evoluindo e fazendo melhor sabe então tem tanta gente eu acho que é isso que a gente não tá sozinho tem tanta gente que torce por nós não é só nesse plano no plano espiritual a gente veio pra cá pra ter sucesso e tem muita gente que eu imagino que tá lá na torcida pra isso aí tá certo né a gente não pode esquecer que a gente tem uma merda torcida pra que dê certo quanto nós deixamos lá doutorante nós deixamos muito parentes nossos família espiritual nossa lá antes de vir que torcem pro norte né que tão ali em cima ali vibrando né a gente fala em cima mas assim que tão nesse plano né vibrando pela nossa encarnação pra gente dê certo que a gente evolua também a gente consiga chegar né tão rápido quanto essa família nossa que já tá não né é eu gosto e eu gosto de fazer esse exercício de imaginar que tem as pessoas vibrando mesmo sabe até mesmo pra eu sair da minha zona de conforto então as vezes eu tô deitada pai acho que eu vou dormir mas eu queria ler ah mas eu tô com preguiça aí eu fico pensando assim vai ela vai conseguir ela vai ler vai lá você consegue sabe então quando você imagina que tem gente torcendo por você você faz aquilo é que eu falo assim puxa consegui eu tô vibrando não tô comemorando sozinha tem muita gente comemorando comigo essa vitória é de todo mundo a vitória é do plano espiritual sabe é de tudo que tá dando certo porque a gente acho que já chegou nessa conclusão não tem como a gente achar que vai evoluir sozinho não tem como a gente tem que dar a mão pra todo mundo e ir junto sabe a gente tem que vencer junto não adianta você tá lá num alto degrau de evolução e você olha pra trás tem um monte de gente que você não tá ajudando tá errado não podemos ser egoísta desse tanto às vezes é melhor você se manter naquele degrau mas trazer o outro junto com você também entendeu pra vocês subirem juntos é lógico que e é isso que eu entendo da fraternidade que Deus ensinou pra nós do amor ao próximo é isso lógico que a gente se ama sim mas ama o próximo como eu me amo então eu não posso esquecer ele pra trás né então eu tô animada a gente tem que ir pra frente volta aí tamo aqui eu falei que delícia tá esse papo a doutora Débora né não tem como a gente ela não ser um espírito evoluído que gostoso a gente tá todo mundo junto aqui tentando evoluir a gente tá aqui pra isso né eu fico muito feliz assim e quando eu vejo as pessoas participando entrando aqui eu falo graças a Deus eu entendo que o nosso papel é isso né é a doutrina nos ensina isso né doutora a gente tem que primeiro a humildade o que Jesus na verdade você quer você quer ter a resposta lê sobre Jesus o que ele fez o que ele veio fazer o que ele ensinou né ele não precisou escrever nada né ele veio e fez e a gente tem que saber que a gente também é ele é o mestre e ninguém vai chegar ao pai se não for através de Jesus então não adianta as pessoas ah mas eu sou espírito imortal a gente é espírito imortal com certeza né nenhuma ovelha vai se perder nenhuma ovelha vai se perder porém você quer é é é voltar pro mundo primitivo você quer né nós estamos numa fase de transição planetária né espíritos que já não 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 atingem a evolução terrena já não volta mais na terra já vai vai acontecer o mesmo processo que aconteceu de capela pra cá vai acontecer daqui pra lá e aí você vai atrasar sua evolução quanto tempo né então é isso que eu falo tá na nossa mão né doutor e isso não é não é aí já que nem cai no que você falou o próximo né ama a Deus ama a Deus sobre todas as coisas e ao seu próximo como a ti mesmo né e aí começa aonde em você daí depois já vem a sua família aí vem os amigos aí vem o trabalho e aí você vai entender né começar a entender o que significa isso essa parte da transição planetária né eu sei que a gente tá falando mas é busca do conhecimento né eu comecei a ler sobre a transição planetária e assim é faz muito sentido né da gente tá saindo desse planeta de prova expiação indo pro planeta de regeneração né então você vê que realmente a gente é nítido a gente vê essa transição acontecendo eu digo assim um pelas pelas crianças que tão nascendo hoje elas são muito diferentes vai eu vejo pelos meus filhos né eles são assim eles nasceram diferente né eles tem um outro tipo tudo sabe tudo ir é uma outra vibração uma outra história assim sabe muito diferente da nossa né então é legal é e assim e isso do conhecimento então bora lá que tem uma coisa legal também às vezes a gente acha que a gente só vai aprender com quem é mais velho que a gente ou que é ah e tá numa situação melhor do que a nossa às vezes financeira, social, econômica sei lá né e não é verdade a gente aprende com todo mundo não interessa quem seja uma criança pequena te ensina assim como o senhor de idade também uma senhora de idade pode te ensinar então não feche os olhos pro conhecimento de onde ele vem ele vem de todos os lugares né basta a gente ficar bem atento atento né então às vezes eu vejo as pessoas falando assim ai mas você vai aprender com uma pessoa super simples né que mora numa casa simples nossa o quanto você aprende com ela porque ai você entende que conhecimento não é só essa parte científica filosófica em si né mas tem a parte do espírito esse conhecimento do espírito é muito legal eu acho que é é um conhecimento único que a gente só tem quando troca é e convive com outras pessoas então você só vai entender isso se você tiver o ouvido muito aberto pra escutar pra aprender com quem seja né eu digo assim todo mundo que entra na tua vida te ensina algo pode ser algo bom que você queira levar pra sua vida ou pode ser algo que você fale assim eu não isso eu não gosto e não quero ser assim até mesmo pra te mostrar o que não é legal você aprende com ela né e então a outra coisa legal também é assim a gente costuma nesse nosso julgamento a gente é anular as pessoas que por exemplo ah me fez mal uma pessoa que é ruim não gosto da atitude dela e eu pronto bloqueio aquela pessoa que eu também acho errado bom por mais que eu ache que essa pessoa assim pra mim é uma pessoa que não me me chama atenção eu não admiro mesmo assim eu sempre dou oportunidade de aprender alguma coisa com ela porque ela vai te ensinar vai então não anula a pessoa você aprende então eu vejo muitas pessoas que falam assim ah eu tenho antipatia por essa pessoa quando eu olho pra ela eu já bloqueio tudo que ela fala pra mim não presta mas às vezes ela vai te trazer alguma coisa legal não bloqueia deixa vir Deus trabalha sim Deus trabalha vindo essas informações pra nós de todos os cantos você não faz ideia de onde vai vir mas vem e é pra que? pro seu conhecimento pra sua evolução né então a gente tem que aprender realmente assim parar de bloquear aí eu já tive muitas oportunidades de ver isso né e é bom ter essa oportunidade de passar diante dessa informação né e eu falo isso até com as crianças fazendo um paralelo com a escola sabe aquele professor chato que você acha assim ai eu odeio esse professor aí você fica com raiva da matéria que ele dá né e você fala assim ai não quero mais saber desse professor não quero saber dessa matéria eu odeio essa matéria por causa do professor e ai eu já começo ensinando pra eles eu falo para com isso ele não é a matéria e ele vai te ensinar também então esquece o que é de ruim e aprenda o que ele tem pra te ensinar né então todo mundo independente de quem seja vai te ensinar algo esteja aberto pra aprender filtra né doutora dá aquela filtrada né e ai você vai tirar quando a gente filtra demais exatamente filtra demais aprende de menos aprende de menos eu vou que é o espiritismo pra gente então tá podendo tá começando a encerrar e eu passo pra doutora fazer então as considerações finais pra gente terminar tá bom doutora vamos lá o que é o espiritismo né é o conjunto pras pessoas que não conhecem que vão passar a conhecer é o conjunto de princípios e leis revelados pelos espíritos superiores contidos nas obras de Allan Kardec que constitui a codificação espírita o livro dos espíritos o livro dos médiuns o evangelho segundo o espiritismo o céu e o inferno e a gênese o espiritismo é uma ciência que trata da natureza origem e destino dos espíritos bem como de suas relações com o mundo corporal Allan Kardec tá o espiritismo realiza o que Jesus disse do consolador prometido conhecimento das coisas fazendo que o homem saiba de onde vem para onde vai e porque está na terra atrai para os verdadeiros princípios da lei de Deus e consola pela fé e pela esperança Allan Kardec evangelho segundo o espiritismo então vamos lá a doutrina é eu acho que assim o que eu tinha do recado é assim para mim a doutrina foi o meu caminho do meu conhecimento espiritual né então se você está buscando isso não digo para você ah se converta não vai ouvir eu falar isso nunca né Ibai nós não somos assim mas eu digo assim busque o conhecimento para mim foi o caminho para você eu não sei qual é o caminho que você vai seguir mas não esqueça de desenvolver a sua espiritualidade não fica tão preso nesse plano material você precisa entender o que tem muito maior nós somos seres imortais eu digo assim a minha vida não é essa a minha vida é outra mas eu estou aqui para uma missão né para um aprendizado para uma evolução então eu acho que assim o que eu digo para todos é busca o conhecimento porque você vai encontrar a verdade e a verdade vai te libertar né então essa busca do conhecimento é fato e o outro recado que eu queria deixar que eu recebi essa semana por várias pessoas em si é que não estamos sós né então está fazendo um ano de pandemia a gente fica perdido fica ansioso vendo tudo que está acontecendo achando que tudo vai acabar que está tudo errado só vê um lado ruim tenta ver o lado bom busca esse conhecimento também para mostrar para te mostrar né para te convencer o quanto que a gente está evoluindo aqui busca se autoconhecer né com esse conhecimento você se conhece melhor para de julgar melhora evolui né então acho que isso é fundamental para nós que a gente possa entender que a gente não está só e que na pandemia por conta desse momento a gente precisa dar muito mais de nós do que a gente já dá em todos os aspectos então não adianta falar que está cansado não adianta falar que não quer a gente precisa passar por isso né então lembra que a gente pode nós somos capazes de dar um pouquinho mais de esforçar um pouquinho mais para que todo mundo junto nós não sozinhos como todos os irmãos juntos a gente consiga atingir a melhoria do mundo do espírito em si né de todo mundo junto caminhando para essa evolução é isso aí doutora obrigado que bom a gente tem que Jesus fala né a gente vai chegar a terra vai ser um planeta de regeneração nós vamos ser vamos viver em paz num planeta muito bom é que essa fase de transição é difícil a gente tem que passar por isso né então a gente tem que entender que faz parte da nossa evolução né tudo tem tudo tá tá dentro dos planos da espiritualidade e a gente tá aqui então a gente tem que respeitar jamais né contrariar a vontade de Deus e o que tem que ser vai ser a gente o Renato Preto fala assim vai eu perguntei pro meu mentor espiritual será que eu vou morrer de covid e meu mentor falou assim se o seu CPF estiver lá acabou você não precisa entendeu vamos brincar um pouquinho é complicado mas é mais ou menos assim gente é uma fase quem tá indo também tá indo por uma boa causa tá sendo reconhecido no plano espiritual né e tá evoluindo muito 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 não pensa que né e tudo acabou não isso aí é tudo parte do processo e vamos orar né doutora pra que isso passe pra que a gente possa quem sabe nesse ano respirar melhor voltar a nossa casa espírita voltar a nossa vivência que é tão gostoso também a gente tá junto né a gente tem tanto carinho pelo outro né e é isso aí eu só tenho eu só tenho mesmo que te agradecer eu sei que você assim é ainda mais agora né tudo que a gente tá falando e você sempre gentil muito bacana não Ivar vamos sim vamos marcar uma data a gente conversa sim é muito obrigado mesmo tá por todos lá da casa pela diretoria pelos frequentadores pelos trabalhadores você é muito muito querida lá obrigado viu doutora Vera obrigado mesmo ó eu só tenho te agradecer vai porque assim o seu chamado pra live foi uma das coisas que me fez voltar a dar atenção pra minha espiritualidade que eu tinha abandonado desses tempos não pode entendeu então assim eu falo que a gratidão é minha de verdade sabe da felicidade que eu tô aqui por participar de lembrar de tudo assim o quanto que eu deixei pra trás que eu preciso voltar né então eu acho que a oração faz parte disso né se a gente vai olhar essa parte espiritual a gente não pode esquecer disso da nossa fé da nossa oração em vez da gente ficar só se vitimizando ficando triste ansioso a gente tem que lembrar o que que nós podemos fazer juntos então vamos orar quem tá indo pro plano espiritual tá engrossando o caldo lá de quem tá do lado de lá também ajudando né então vamos cada um com seu papel vamos continuar com muita fé e coragem tamo junto obrigado viu um beijo um abraço tchau doutora obrigado obrigado a vocês até tchau 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 tchau